Na minha edição do Big Brother, o Babu voltou de mil roças, mil paredões, e depois ainda foi eliminado. E eu perdi para ele só por 5%, ou seja, ela está presa no Big Brother de 5 anos atrás que ela participou. Ela não entendeu que em 5 anos, gente, o mundo evolui de uma maneira que não dá nem para a gente mensurar. Há 5 anos atrás, alguém falaria da inteligência artificial? Claro que não, então ela está vivendo no passado, minha filha, acorda, quem vive de passado é museu. Ela está falando do Tiago Leifert, ela está falando do Babu, ela está tentando cancelar macho com pauta militante. Isso aconteceu na edição dela há 5 anos atrás, e aí sim tinha uma legitimidade, porque lá tinham machos realmente escrotos. O Lucas Galina, o Adbala, o pessoal que quis seduzir as mulheres para tentar queimá-las com o público. Aí ok, aí o enredo bateu. Agora na Fazenda, 2024, Fazenda 16 é outra história, são outros personagens. Ela é pobre de repertório, ela não tem jogo. A única estratégia dela é cancelar macho. Então quem entra para um programa de televisão com tanta variedade, com tantas coisas a serem feitas, só para cancelar macho, só para levantar a mesma bandeira de 5 anos atrás, a bandeira é importante, deixo isso registrado. Mostra que ela não tem nenhuma percepção de jogo, mostra que ela é pobre de repertório. Pode ser advogada, pode ser amiga do Dom Pedro, pode citar Maquiavel, não estou nem aí. É fraca de jogo e vai pagar com a eliminação imediatamente quando sentar no banquinho da roça. Por quê? Porque é falsa, porque não tem repertório, porque não tem argumento e porque realmente se juntou com as outras lacradoras que o Brasil reprovou do dia 1 até o dia 100. Até o final do programa, essas meninas não me descem e não descem aí no queridômetro popular, pelo menos da maioria do público votante, pelo menos da maioria do público que acompanha a Fazenda 16. Vamos ver então o momento em que a Gisele, para não dar o braço a torcer que a casa caiu, para não dar o braço a torcer que a situação dela está delicadíssima, menospreza a volta da Luana e menospreza os feitos que o Sacha conseguiu até agora na Fazenda 16. Vai lá, o invejosa, vai lá, solta a Gisele aí. A Gisele, para não dar o braço a torcer que o Sacha conseguiu até agora na Fazenda 16. Nossa, quase saiu para mim, 5% de frente, e depois saiu na próxima. É, não quer dizer nada aqui, não fala. Quer dizer, não, muda de semana para semana, se você fizer o seu, você está bem. Olha para vocês verem, na cabeça dela, ela está desesperada, lógico que ela está desesperada, ela não é tonta, ela não é burra, lógico que ela sabe que vai ser muito difícil, ela tem qualquer tipo de momento positivo na Fazenda daqui para frente. Mas o ego é tão inflado, a soberba é tão grande, a prepotência, assim, explode dentro dela, que ela não dá o braço a torcer. Ela prefere menosprezar o feito do cara de ter voltado de três roças, citar algo que aconteceu na edição do Big Brother dela há 5 anos atrás, só para ter um argumento para justificar aquilo que ela não consegue justificar.